Houve apreensão no fim de semana. A PM teve a informação de que dois indivíduos estariam em atitudes suspeitas, sendo um deles adolescente que estava em uma motocicleta. Durante consulta no sistema informatizado, foi constatado que a placa de identificação do veículo havia sido adulterada e que a moto foi roubada. Com o adolescente, foram encontrados quatro porções de maconha e um celular. O jovem confessou o delito aos militares e disse ter comprado a droga do outro abordado, que é primo dele, e que inclusive iria pegar uma arma de fogo emprestada para matar um desafeto. Na residência dele, com o apoio de um cão policial, o Apolo, a polícia militar apreendeu um revólver calibre .38, 21 munições, quase 100 comprimidos de LSD, balança e quantidade de drogas. A moto e o celular roubados foram devolvidos para o dono.